Próxima pergunta, como trabalhar o luto através da abordagem da TCC? Bom, o luto, independente seja o luto, independente de qualquer coisa que seja, na TCC o que a gente trabalha é em cima dos pensamentos. Então, como a gente vai trabalhar o luto? A gente vai ver com a pessoa o que ela está pensando sobre aquele acontecido, sobre aquela morte. Então, se ela pensa que ela é responsável por aquilo, se ela pensa que ela está com muita raiva da pessoa que morreu, o que ela está pensando sobre aquela morte, sobre aquele acontecido. E aí a gente vai questionar isso, trabalhar em cima desses pensamentos, ver a validade desses pensamentos. Porque é muito comum, por exemplo, como eu disse, o sentimento de culpa, sentir culpado, achando que eu poderia ter feito coisas diferentes, se eu tivesse feito isso diferente isso não teria acontecido, coisas nesse sentido. Então, uma coisa que a gente pode fazer, que normalmente a gente faz, é justamente questionar esses pensamentos, trazer mais para a realidade, mostrar que muitas vezes são coisas que fogem do nosso controle, coisas nesse sentido. Então, por um lado, é isso, é trabalhar em cima dos pensamentos que a pessoa está tendo sobre a morte. Depois, a gente vai trabalhar com a parte comportamental, mexer no ambiente, da rotina da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa, um, ela quer parar de ter uma rotina, então ela se isola, ela fica mais assim, entra numa parte mais depressiva, né, então se isola, não quer fazer mais nada, isso é terrível, ela precisa voltar com a rotina, ela precisa ter a rotina e ir devagarzinho. Ao mesmo tempo, que às vezes a gente tem que tentar desviar um pouquinho, pelo menos por um tempo, de coisas que lembram a pessoa que morreu, né, o falecido, né, coisas nesse sentido. Por exemplo, as roupas no armário, né, aí tem gente que fica lá olhando a roupa da pessoa que morreu, né, coisas nesse sentido. Então, às vezes é tentar trabalhar, talvez possa demorar um pouco mais para fazer isso, é tentar trabalhar para tirar as coisas da rotina que sempre envolviam a pessoa, né, então fazer diferente. Por exemplo, uma mulher que sempre cozinhava com o marido e o marido faleceu, aí toda vez que ela vai cozinhar, ela lembra, então, que ela cozinhava com o marido e coisas nesse sentido. Uma coisa que ela pode fazer é mudar isso, talvez começar a não cozinhar mais, né, pedir comida, ou ir comer na casa dos filhos, sei lá, né, fazer uma mudança nesse sentido pode ajudar também. Isso vai para cada caso, tá, não é uma regra. Então, isso são coisas que a gente pode fazer para trabalhar com o luto.